Nosso vídeo já vai começar, mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal. E também me aquece com o sol, esse amor traz o perfume do seu nome. E devagar, espalha o sonho do meu sol. Você chegou e ocupou o meu pensamento. Encheu de cor o som do meu silêncio. E tudo é mais amor, em cada amanhecer. Na manhã traz outros sonhos, sonho com ninguém resiste. Me desperta com seu beijo de manhã. O despertar de um sonhador. Será calor, luz do sol, sonho com o amanhecer. O amor fará qualquer manhã. A manhã traz outros sonhos, sonho com o amanhecer. E tudo é mais amor, em cada amanhecer. Amanhã traz outros sonhos, sonho com ninguém resiste. E tudo é mais amor, em cada amanhecer. E tudo é mais amor, em cada amanhecer. O amor fará qualquer manhã. E tudo é mais amor, em cada amanhecer. 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 Obrigado.